Oi pessoal, estamos aqui com mais um review de desafio e dessa vez é o desafio dos feijãozinhos finis. Então pessoal, eu moro em Aracaju e eu não encontrei esses feijãozinhos finis aqui, eu encontrei foi em São Paulo na loja da Fini. Aqui em Aracaju também não tem nenhuma loja da Fini, tá pessoal? E meu nome é Winston do canal Winston Gabriel e essa daqui é... Cristiane, mãe de Winston. Eu amo, 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 meu amor. Então pessoal, esse desafio é um desafio muito bom, temos vários sabores, olha, desses feijãozinhos daqui da Fini. E vai ser assim, temos uma venda e eu vou vender a minha mãe e eu vou dar os feijãozinhos finis e ela vai ter que dizer o sabor. Nós temos de amarelo com azul é abacaxi, branco com marrom é pipoca, verde é maçã, verde ou limão, tá pessoal? É a marrom, cadê? A marrom tá aqui, olha, tá vendo? Do saquinho da Fini. A marrom, deixa eu mostrar pra vocês, né? A marrom é coca-cola. A roxa é amora. Eu experimentei, não gostei muito dessa de amora não. O vermelho é cereja e amarelo com vermelho, a pele além. Esse daqui é manga. E temos outros, deixa o pacotinho daqui, aproxima mais, produção, rapirinha, saia, pra aproximar mais. Esse daqui que é de sabores de frutas tropicais, seis, temos sabor de abacaxi, laranja, maçã verde, manga, melancia e peixe. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Nós já vamos deixar separado, dois de cada daqui. Esse daqui é manga, mas tem mais manga aqui, então vou deixar esse aqui. Vou pegar logo. Cereja, um pra mim e um pra minha mãe. Deixar logo separado a mola, um pra mim e um pra minha mãe. É pipoca, um pra mim e um pra minha mãe. Maçã verde, maçã verde tem aqui, eu pego aqui. Nós já vamos deixar separado pra facilitar, tá? Amarelo com vermelho, é manga, tem aqui. Acho que já acabou, falta só a cancola. Faltam aqui. Esses três aqui. Né? É, foram só esses. Amarelo com vermelho, pretinho, roxo, amarro, verde, vermelho com vermelho. E esses outros a gente vai pegar aqui. Tem novo, hein? Tem. Maçã verde. Muito bom. Hum, não, é a maçã verde, não é a maçã. Bom. Abacaxi. Laranja. Maçã verde. Mas tem que ver, se é maçã verde ou... Balanço. Balanço. Balanço é... Esse daqui. Manga. Pera aí, tá aqui soando. Manga. Esse daqui. Falta um outro de... Tá complicado achar de melancia. Olha, eu vou pegar de maçã verde logo aqui. Esse daqui. Tem, então. Maçã verde, pode achar mais um de melancia. Melancia é com vermelho. Esse daqui. Esse daqui é com vermelho. Aqui tem um de melancia. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Que eu guardo, né? Pode fechar isso aqui? Pode. Não, não atrapalhado. Então, só bom. Colocando é só gostar aqui e aqui. Então, quem vai começar é minha mãe. Só falta a minha primeira, né? É. Vem daí. Só falta. Pronto. Pronto. Tô vendo nada. Primeiro, é isso. Pera. Chute. Ou não lembra o sabor? Bom, eu acho que é pipoca. Acertei. O próximo. Eu nunca tinha experimentado esses feijões. Cereja? Hum? Cereja? Vou dar mais uma chance. Até que tem um pouquinho menos gostoso. Amora? Errou. Laranja. Laranja? Não tem mais laranja, não. Eita, ainda tem mais um aqui que a gente não sabia. Faltou pêssego. Eita, faltou pêssego. Pêssego também, tá, pessoal? Aqui. Faltou. Mas esse foi laranja mesmo. Já entrei um. O laranja com vermelho é pêssego. Só laranja é laranja. Tá, tá certo. Mas esse é só laranja mesmo, puro. É, só laranja. Eu tava comendo, não vai ter passando vermelho, não. Prático. Agora, o próximo. Já foi esse, já foi esse. Agora vamos para o melhão. O segundo melhão, hein? Talvez não achei. Qual é? É uma delícia isso. Eu acho que é melancia. Melancia? Eu tô em dúvida. Posso falar outra coisa? Não. Só na última teiduação. Eu deixei, hein? Porque era muito fácil. Maçã verde. Não. Ah, meu Deus. Manga. Gente, meu paladar está, sinceramente, horrível. É porque quando vai misturando, né? Vai misturando, né, mãe? O gosto aí vai complicando. Eu errei dois. Eu perdi já. Não. Eu perdi. Você acertou dois, não foi? Perdeu dois. Então tá com dois. Vai. Maçã verde. Acertou. Então, acertei. Agora, esse. Então eu perdi dois. Coca-Cola. Acertou. Eu errei dois até agora. Agora, isso. É bom, isso. Canela? Não tem canela. Mais uma chance, porque não tem canela. Mas tá com gosto de canela. É, não é. É porque você misturou, né? A Coca-Cola não foi. A Coca-Cola com esse outro sabor, né? É. Na verdade, quando vai misturando, vai dando outros sabores. Vai. Pra o vídeo não ficar muito todo. Mas eu não sei. Tá com gosto de canela. Fala. O celular tá descarregando. Melancia. Não, cereja. Tá tudo bem. Tá com gosto de canela. É esse daqui, amor. Pera aí. Tá descarregando. Ó, é esse. Percebe. Não. Manga. Não. Acabou. Acabou? Amor. Esse é ruim, né? É ruim, eu odiei esse. Só acertei três. Foi. Acabou? Não, acabou não. Ainda tem esse. Não, mas você acertou quatro. Você acertou maçã verde, acertou Coca-Cola, acertou pipoca. Ah, foi mesmo. Só acertei três. Só acertei três. Laranja. 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 Não. Não. Ó, gente. O paladar é péssimo. Acabou? Não. Não, mas ainda tem esse. Tem segundo. O. 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 Você acertou três ou foi quatro? Foi quatro, porque é do caso do peixe. Acertou quatro. E errei quantos? Perdeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 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 Agora, se você tiver dúvida, tem os sabores aqui. Se não for igual, os que tem aqui, tem aqui, tá? Deixa que eu agora. Tá na ordem do papelzinho? Mais ou menos. Não precisa estar na ordem, não. Mas você vai ver aí no papelzinho. Vamos lá. Ai, eu nervoso aqui. Vamos. Ai. Pipoca? Não. Não? Não. Não, vai aí, vai aí, vai aí. Laranja. Não. Qual é? Abacaxi. Abacaxi? É. Da casa do lixo, você tem que gostar de abacaxi? Abacaxi. Ai, porque eu comei uma barra fria. Próximo. Posso botar ou não? Não. Hum, que ruim. Que ruim. Pode. Maçã verde. Mastinho, pipoca ou não? Maçã verde. Não. Não? Não, pipoca. Ok. Uhum. Então eu errou uma, acertou uma. Posso? Vamos lá. Vamos lá. Maçã verde. Não. Não é maçã verde. Não. Cedeja. Não. Vixe, qual é? Amora. Eca. Realmente. Tá vendo que o gosto não parece? Não, mas é porque mistura. É. Ah, ainda bem que não é maçã verde, senão eu ia me jogar daqui. Pelo gosto do burro. Acertei uma só. É. Posso botar o outro? Pode. Coca-Cola. Certo. Esse é o mais fácil de acertar, é Coca-Cola. Certei dois. Posso botar o outro? Coca. Posso? Coloca. Cereja. Acertou. Cereja. Esse é bom. Certou três, não foi? Uhum. Bom, adianta, senão o vídeo vai ficar longo. Péssico? Baluncia? Não. Péssimo? Quatro. Vamos, vamos, vamos. Maranja? Não, laranja não. Marancia? Deixa eu ver se é marancia, só que eu fico lá. É. Marancia, acertou. Cinco. Já ganhou de mim já. Laranja? Laranja, acertou. Quando eu coloquei esse aqui lá o gosto próprio. Agora nós vamos comprar esse aqui, que também é fácil. Só tem mais uma agora. Manga. Acertou. Só tem mais uma agora. Não esquece de comer. Não esquece de comer. Canela? Não. Não tem canela. Não esquece de comer. Eu não esquece de comer. Sim. E aí. Certo. você foi quatro e eu fui quanto você errou dois só eu acho que eu devo ter ido junto foi só errou dois eu errei seis então foi isso pessoal se vocês gostaram desse vídeo cliquem em gostei inscrevam no canal se não gostaram não mas por favor pessoal que gostei porque é muito importante tá pessoal se inscreva no canal compartilhe em todas as redes sociais facebook instagram twitter com mais e outras disponíveis no mundo inteiro e valeu até o próximo vídeo